Conheça o condomínio residencial Ecoville, um lugar seguro e tranquilo para se viver. Jardins para apreciar ao máximo a natureza, parque infantil, campo de futebol para brincar e interagir, dois salões de festas onde você irá confraternizar com sua família e amigos. E tudo isso a poucos minutos do centro. A segurança e a tranquilidade com que você sempre sonhou estão no condomínio residencial Ecoville. Consulte a Serrana Imóveis.